Menino, eu vou dizer uma coisa, esse novo advogado do Mauro Cid tá dando uma complicação, uma hora o cara fala uma coisa, outra hora o cara diz outra, tá uma salada que ninguém entende mais nada, mas o assunto é ele, vamos lá que a gente tenta, vai tentar desanuviar isso. Primeiro vamos ao comentário aqui, lembrando que hoje dia 24 de agosto de 2023, minha amiga Lourdes Burato comentando, pagão diz você já viu analfabeto fazer contas? Pois é, comentou ela no vídeo, Bolsonaro agora quer as joias sauditas de volta, né? Ela comenta aqui por causa do cálculo que Lula fez, Lula ganhou o relógio dele lá, aquele relógio que ele desligou do presidente da França, o Jacques Chirac, sei lá, Jacques Chirac o nome do rapaz, e aí ele fala que ganhou esse relógio em 2005, e ele perdeu depois esse relógio, e segundo Lula, que ganhou o relógio em 2005, ele veio achar o relógio agora, 25 anos depois, é, vocês entenderam? 2005, 2023, 25 anos, eu queria entender como ele conseguiu espremer 25 anos nessa conta, mas tudo bem, né? Valeu Lourdes. Bom gente, matéria, matéria, olha só, tem muita coisa que Mauro Cid gostaria de falar, diz advogado, pois é, eis a questão, esse advogado, que é o novo advogado do Mauro Cid, é o mesmo cara, né, que assumiu a semana passada a defesa, e já entrou dizendo que Mauro Cid, segundo a revista Veja, que Mauro Cid iria fazer uma delação, que ele ia entregar tudo, que ele ia abrir o jogo, que ele ia contar que Bolsonaro foi o mandante, que Bolsonaro deu as ordens, que Bolsonaro focara e acabou, prego batido, ponta virada, e ninguém, e de repente, menos de 24 horas depois, ele vai lá e desmente a Veja, disse que não falou nada daquilo, que o assunto não tinha nada a ver com questão de Bolsonaro, era outra história, enfim. E aí, né, agora ele reaparece novamente, o Mauro Cid foi convocado pra CPI do Distrito Federal, se não me falhar a memória lá do, também, relacionado ao dia 8, e lá ele ficou em silêncio, ele ficou em silêncio, ele usou o direito do silêncio, ele tinha direito ao habeas corpus, eu não, né, eu tava até esperando ele falar alguma coisa, porque gente, se tem a hora de falar, é agora. Não, não falou nada também. E aí, justamente em cima disso aqui, foi que o advogado soltou essa frase, que ele tinha vontade de falar muita coisa, e aí pra entender o porquê que ele não fala, né? Bom, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção de receber todos os vídeos. Gente, se você gosta do nosso canal, na descrição tem Chave Pix, convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min, e na nossa live, o seu comentário, é livre e respondido. Há também os links das redes sociais, Twitter, Instagram, Trends, pra você seguir a gente, não perder absolutamente nada. O advogado César Bentecourt, que defende o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que o militar tem muita coisa a falar, mas que ele precisa respeitar sua defesa. O ex-ajudante de ordens depõe, nesta quinta-feira, 24, na CPI do 8 de janeiro do Distrito Federal. Com um habeas corpus, Cid permaneceu em silêncio durante todo o depoimento, respondeu apenas a um questionamento sobre sua idade. Somos democratas, disse o criminalista antes do término da CPI. Defendemos o Estado democrático de direito até embaixo d'água. A liberdade de manifestação e de investigação tem que estar acima de tudo. Temos o direito de defesa? Evidentemente, tem muita coisa que ele gostaria de falar, mas vai ter que respeitar sua defesa. O defensor elogiou a postura dos parlamentares na inscrição do militar. Ao final dos trabalhos, o advogado classificou como boa a sessão. Sendo o terceiro advogado contratado por Cid, Bittencourt, ficou conhecido por apresentar diferentes versões sobre a defesa do militar. Para vocês entenderem. Na comissão, Cid seguiu o mesmo rito usado na CPI do Congresso Nacional. Segundo o presidente da CPI do DF, deputado Chico Vigilante, PT, quando o ex-ajudante de ordens resolver falar, vai convocar uma sessão extraordinária para ouvi-lo. Tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria, né? Ele ficou em silêncio, não falou nada. De acordo com o advogado, ele tinha muita coisa para falar, mas em respeito à defesa não falou. Eu não entendo. Eu quero entender essa lógica. Se eu tenho muita coisa para falar e isso vai me beneficiar, por que eu vou ficar calado, gente? A não ser que eu queira criar uma polêmica, a não ser que eu queira criar um... Será que a estratégia do advogado aqui é um suspense? Não sei. Bom, comentários para a gente continuar aqui e finalizar a matéria, né? Angela Neri. Angela Neri, a nossa amiga da esquerda, comentou aqui. Tá bom de vocês, gado, procurar um psiquiatra? Não entendi o que ela comentou aqui. Quer dizer, tá bom de vocês, gado, procurar um psiquiatra? Mãe, a medo mesmo, acusado é ladrão. Deixa eu ver onde ela comentou aqui. Bolsonaro agora quer as joias sauditas de volta. Me diga uma coisa, Angela Neri. Temos uma lei do Fernando Collor, de 1991, dizendo, no artigo 2 dessa lei, que o presidente da república pode vender. Não só pode vender, como pode ficar para a herança. Tem a questão da herança para os descendentes. No artigo 3 dessa mesma lei, sancionada por Fernando Collor, diz que na venda, a União tem preferência. Ou seja, se a União decidir comprar os bens do presidente, os presentes que ele recebeu ali do acirpulado do presidente, a União pode comprar. Quer dizer, se é crime, por que a União pode comprar? Tem preferência na compra, caso ela deseje. E nós temos um decreto de Fernando Henrique, que reforça isso aqui. E melhor ainda, Michel Temer, em 2018, também sancionou uma lei que vai além do decreto e vai além da lei do Fernando Collor. É a portaria, o Temer é a portaria 59, se me falha a memória, de 8 de novembro de 2018. Se me falha a memória, acho que é a lei 59. Agora. que diz o seguinte, lá ele destaca quais são os bens. E está escrito lá, joias, pulseiras, bijuterias. Então, querida, o cara só é ladrão quando ele pega um relógio, diz que ganhou do presidente, de tal lugar, mas não colocou na lista dos itens que ele ganhou, nos 568 itens que ele ganhou dos 11 contêmicos. Aí sim, aí a gente vê indício de ladruagem. Próximo comentário. Carlos, deixa eu ver aqui. Carlos, deixa eu ver. Hamilton. Hamilton comentando aqui. E Lula é inocente. E o ET de Varginha existe. Papai Noel é de verdade. Papai Noel é... Deixa eu ler aqui. E Lula é inocente. E o ET... Ah, faltou ali o T. ET de Varginha existe. Papai Noel é de verdade. E você é inteligente. Não, essa última parte aí não é verdade, não. Essa última parte aí é falsa. É fake news. Ai, ai. Ah, não. Ele está comentando aqui. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu corrigir. Na verdade, ele está comentando o comentário da Angela Neiri. Tá certo. Nesse caso, eu vou ter que concordar com ele também. Pensei que ele estava falando que eu era inteligente. Ela já estava dizendo que não. Não, eu não sou inteligente, não. Mas nesse caso, né, se o ET de Varginha existe, Papai Noel também, a Angela Neiri... Bom, aí. Olha, eu não vou fomentar essa briga, não. Fui, gente. Vamos embora. Ai, ai. Angela Neiri respondeu aqui. Não adianta conversa com gado. Eu já tenho uma lavagem cerebral. Mesmo... Ela colocou aqui. Para você ver, amigo... Amigo meu, amigo Carlos Hamilton, não adianta. Não adianta. Sabe aquela história do chamez do que você é, acusos do que você faz? É isso aqui. Nós somos o gado, mas ela acredita no coelhinho da Páscoa. Não adianta discutir isso aqui, não. Gente, deixa a Angela quietinha. Não mexam com ela, não. Deixa ela lá quietinha. Bom, daqui a pouco mais informações. A gente volta já. Gente, não mexe com ela, não. Deixa ela aqui. A Angela Neiri no nosso canal é café com leite. Fui. Um abraço. Fiquem com Deus.